Todos os elementos que ficam dentro do crânio, ó, pertencem ao encéfalo. Então, lembra o que significa encéfalo, ó? Então, eu vou até desenhar pra você aprender melhor aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, que compreende o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, isso aqui é chamado encéfalo. Olha só, in, na verdade fala em, né? Mas eu tô falando de in de interno, né? Então, eu tenho encéfalo, de crânio. Isso aqui é o céfalo, ó, tá? Então, o crânio é a parte céfalo. Então, isso aqui é o encéfalo. Assim como qualquer órgão do corpo humano, o encéfalo e os elementos do sistema nervoso ficam protegidos por membranas, tá? Que são as chamadas meninges. Então, aqui vocês estão vendo a porção mais externa da duramater, tá? Que é uma duramater chamada duramater periostal. Porque, assim, o crânio por dentro não tem periósteo. Mas a gente tem uma duramater periostal aqui. Eu vou fazer uma multisseleção aqui pra tirar tudo do jeito que eu quero tirar aqui, ó. Isso aqui é uma duramater periostal. Quando a gente tira aquela duramater periostal, eu tenho uma lâmina interna que é uma duramater cerebral, tá bom? Então, é uma duramater que já fica ali do lado do cérebro. É como se fosse, por exemplo, o pericárdio ou as pleuras. Elas têm um folheto externo e um interno, entendeu? Esse aqui é um folheto cerebral, um folheto mais interno, tá? Então, aquela é a parte de fora da duramater. Essa aqui é a porção interna da duramater, ó. Então, isso aqui é uma duramater interna. Se vocês perceberem, ó, vocês vão ver aqui, ó, que aqui eu tenho uma dobra da duramater, aqui, ó, separando os dois hemisférios cerebrais, ó. Isso é importante de você saber. Isso aqui é uma dobra da duramater chamada foice do cérebro. Então, a foice, que é isso aqui, ó, é uma dobra interna da duramater pra separar o hemisfério direito do esquerdo. E aqui eu tenho uma outra dobra da duramater, ó, pra separar o cérebro do cerebelo, aqui, ó. Então, o cerebelo tá aqui embaixo e o cérebro tá aqui em cima. E vocês veem uma outra dobra da duramater aqui, ó. Essa outra dobra da duramater aqui, ó, ela se chama tenda do cerebelo, ou tentório do cerebelo. É bastante interessante. Então, o cerebelo, ele não tem conexão direta com o cérebro. Ele fica separado através de uma dobra da duramater chamada tenda, ou tentório cerebelar. Agora eu vou tirar aqui a duramater e aí vocês vão ver o seguinte, ó. Vocês acham que vocês já estão vendo o cérebro? Não! Vocês não estão vendo o cérebro, não. O que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo que tá mais esbranquiçado aqui, ó? Por que que tá mais esbranquiçado? Por baixo da duramater, eu tenho uma segunda membrana chamada aracnoide. Isso aqui é chamado aracnoide, ó. Alguns livros chamam essa aracnoide de aracnoide mater. Então não tá errado também. Que mater é mãe, né? Então, ó, duramater, aracnoide mater, piamater. Por que que essas membranas têm esse nome mater, né? De maternidade, que é como se fosse a mãe do cérebro. São membranas que revestem e protegem o cérebro. Olha que lindo, que maravilhoso. Daí vem o mater, tá? Então, são as membranas mãe do cérebro. Então, a mais externa dura a mater, que ela é mais fibrosa mesmo. A que fica em contato direto com o cérebro aqui, ó. Onde eu vou ter a circulação do líquor, né? Por baixo dela, né? No espaço subaracnoide. É aracnoide ou aracnoide mater. E aqui vocês já estão vendo o cérebro. Mas existe uma terceira membrana que ela fica colada no cérebro, que é a pia mater. A pia mater é a membrana que dá resistência ao tecido cerebral. É como se fosse um saco que colasse esses sucos e giros no lugar deles aqui. Então, a pia mater, a gente não vai conseguir tirar. Porque quando eu selecionar aqui, ó, ele vai selecionar um lobo cerebral aqui, ó. Então, ele já vai selecionar um lobo. Mas você sabe que a pia mater tá colada diretamente no cérebro. Porque se você fizer uma incisão aqui, ó. Depois que você tira a aracnoide, o tecido cerebral desmancha. Porque ele tem a consistência de um cogumelo. Então, quando você aperta um cérebro e aperta um cogumelo, é basicamente a mesma consistência. Tá bom? Então, a pia mater dá a resistência ao tecido cerebral. É o que dá essa resistência de cogumelo ao tecido cerebral.